O que é que a gente está fazendo aqui com a Oliveira, o primeiro da semana que está com a Oliveira, o primeiro da semana que está com a Oliveira, o primeiro da semana que está com a Oliveira, o primeiro da semana que está com a Oliveira, o primeiro da semana